Jornal da Onda No final do mês de janeiro deste ano, o Ministério Público ajuizou uma ação civil pública contra o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o SAAI de Piuí, pelo descumprimento de alguns itens da lei de acesso à informação em seu site. O Jornal da Onda recebeu novo questionamento de que o portal da transparência do SAAI não está atualizado. Na manhã desta sexta-feira, 15, conversei com o diretor do órgão, Odécio de Melo. Ele disse que houve mudança do sistema de informação, sendo necessária a migração dos dados para outra plataforma. E afirmou que o portal está atualizado. Há um tempo atrás aí nós tivemos um probleminha de migração de dados, que nós mudamos o sistema de MGF para memory. Então, essa migração de dados, ela trouxe alguns transtornos e em que nós viemos regularizando eles e atualmente o site do SAAI encontra-se em perfeitas condições, inclusive com aprimorações e está em pleno funcionamento. O SAAI agora está com um novo site, adequado para acessibilidade. E no final de 2018 e início de 2019, foi feita também uma atualização da página institucional do SAAI, para adequar aos padrões de acessibilidade exigidas para os órgãos governamentais a nível de Brasil. Se o contribuinte, se o cidadão perceber, acessar o site institucional do SAAI, ele vai constatar que o layout, ou seja, o modelo, é o mesmo da Receita Federal do Brasil. Então, também nesse ponto, para atender essa questão da acessibilidade, no momento, o site do SAAI já atende também a esse quesito, para facilitar o acesso e a consulta de dados por qualquer cidadão que queira obter essas informações. Com essa mudança, o site do SAAI, inclusive o portal da transparência, pode ser acessado também pelo celular. Em relação à ação civil pública, o Ministério Público questionou, por exemplo, que o portal não apresentava a remuneração dos aposentados ou pensionistas. O advogado explicou que não há no SAAI pagamento de aposentadoria ou pensão. Mesmo assim, é divulgada uma certidão todo mês. O assessor jurídico do SAAI, Elon Souza, disse que já respondeu ao Ministério Público sobre os itens questionados. Nós já recebemos a notificação da Justiça, da primeira vara da comarca de Piuí, e as informações já foram prestadas. No momento, o Ministério Público está analisando as informações e a documentação que foi apresentada pelo SAAI. A assessora contábil do SAAI, Sávia Vilela, explica que há um canal de pedido de informação no site e que o SAAI tem até 10 dias para responder o cidadão. Então, esse canal é um canal importante e é um canal exigido pela própria lei de acesso à informação, onde o cidadão, através da internet, pode solicitar informações complementares, solicitar documentos. E assim que a gente recebe essa demanda aqui, ela vai ser repassada ao órgão responsável para que ele responda o cidadão dentro do prazo exigido pela LAI. Ela esclarece também sobre como é feita a alimentação dos dados do site. Com relação à alimentação do portal, a parte da execução orçamentária e financeira, que é a parte de responsabilidade da contabilidade, ela é feita concomitante ao que a gente manda para o Tribunal de Contas através do SICOM, que é o Sistema Informatizado de Prestação de Contas dos Municípios. Então, assim que a gente encerra aquele mês, a parte da execução orçamentária e financeira, são gerados os arquivos e relatórios onde são alimentados no portal de transparência do SAAI. Pedi a ela que fosse feita uma demonstração de que realmente o site está funcionando e com as informações atualizadas. Primeiro, a demonstração, por exemplo, das receitas e despesas. O portal de transparência já me direciona direto nele. Aqui, nós temos exercícios para a gente poder estar consultando. Nós até temos uma informação aqui, que como essa migração começou no segundo semestre de 2018, a empresa de informática ainda está realizando a conversão de dados. Então, nós estamos fazendo assim, de trás para frente. Fez o 2018, aí depois agora vamos partir para 2017, 2016, para a gente poder estar alimentado para cumprir o que a lei nos exige. Eu vou entrar aqui em 2018, 2019 também nós já temos informações. Receitas e despesas. Despesas. Despesas a partir de 2015. Aqui eu tenho como buscar por CPF, por CRPJ, pelo nome do credor ou até pelo número do empenho. Eu vou pegar aqui o nome do credor. E aqui, vou colocar a própria memory, que é um credor nosso porque a gente utiliza o sistema deles. Não vou selecionar a unidade orçamentária e nem data. Peguei a data total aqui para não ter problema. Bom, aqui a lista de empenhos. Perguntei também sobre o lançamento das informações referentes aos salários e diárias dos servidores. Em relação ao pagamento de funcionários, dos vencimentos. Nós vamos voltar aqui novamente, certo? Aí tem um link aqui, pessoal e diária de viagem. Certo? Aqui eu posso pegar uma atual aqui, que o último mês que nós temos fechado é fevereiro, certo? Mês de fevereiro. Aí aqui eu tenho gasto pessoal ou diária de viagem. Gasto com pessoal. Consultar. E essas informações aqui são as mesmas informações que o Tribunal de Contas nos exige. Os relatórios de 2019 aparecem com data de hoje, 15 de março. Perguntei à assessora contábil se os dados haviam sido inseridos hoje. Ela disse que sim, justificando que a empresa Memory liberou os arquivos ontem à tarde devido ao processo de migração dos dados. Odécio de Mello ressaltou que as informações também podem ser conseguidas no site do Tribunal de Contas do Estado. E disse ainda que o SAAI está pronto para atender e esclarecer o cidadão piuense. Quero esclarecer também aos consumidores que queiram algumas informações, caso eles não consigam as informações no site do SAAI. Existe também o site do Tribunal de Contas em que estão registrados todos os atos do SAAI estão lá. Pode ser acessado também pelo site do Tribunal de Contas. Mas nós estamos aqui, não sai à disposição dos usuários, do contribuinte, né? Caso ele tenha alguma dificuldade, né? Pode vir aqui ou a gente presta os esclarecimentos que for necessário. Se tiver alguma dúvida sobre documentos, aquilo que está em nosso poder, a gente pode mostrar também. O que nós queremos é esclarecer todas essas dúvidas que porventura existem. E a gente então se coloca à disposição para atender o usuário. Basta nos procurar aqui.